Fala pessoal, boa noite. Pessoal, eu tô com massa num projeto aqui e o ambiental tá até fazendo um vídeo sobre ele para postar depois, mas vamos ver se sai uma live aqui e mostrar um pouco sobre acabamento de massa plástica para você economizar na lixa, né? Vamos ver se sai. Já passei a massa com a espátula, né? Agora eu vou o estilete, ela entrou no processo de emborrachamento, você já vai com um estilete preferência novo, uma lâmina de estilete, né? E corta. Cortar a massa, pessoal, tem um, não é só chegar e pôr o estilete e empurrar não, né? Sempre da parte vazia para dentro, fazendo um movimento de corte, ó. Você tem que cortar a massa plástica. Isso aqui para quem tá pegando agora, boa noite, tô passando um macete aqui, pessoal, não sei como é que tá a imagem aí, é, para você passar dos seus acabamentos de massa plástica praticamente sem usar lixa. Então, eu praticamente eu não, eu uso lixa só para aquele primeiro abolamento, ó. Entrou no processo de emborrachamento, já é hora de cortar. Quem tá chegando aí já vai fincando o dedo no like, também já dá uma fuga. Tá em diagonal, é sempre a mesma, é cortando e puxando. É um movimento assim, ó. Desse, dessa maneira você não arranca a massa. E sempre quando ela inicia o processo de emborrachamento, nem antes e nem depois. Corta a primeira parte de cima. Ó, o empadente direto aqui. Tá caçando o suporte aí, não achei. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer uma live aqui, mostrando esse acabamento de massa dessa peça aqui, praticamente sem usar lixa nenhuma. Isso aqui adianta lixa nenhuma. Isso aqui adianta muito o serviço, pessoal. É um sisteminha que vai ajudar vocês pra caramba. Quem tá começando agora, muita gente aí que já tem as manhas desse processo. A posição que eu seguro o estilete aqui também, talvez vai ajudar, ó, apoiar ela no dedo, né, os dois dedos em cima e o dedão aqui, ó. E você faz um movimento pra ele ficar meio curvado, ó. Fica bem apoiadinho. Processo de acabamento de massa plástica, às vezes você vai chegar a fazer a passagem da massa na peça, até umas cinco vezes, pessoal. Até você chegar num ponto que você olha e vê essa massa bem acabadinha mesmo. é somente depois você iniciar o processo de queima. Beleza. Ó, fiz a primeira passada de massa, vou ver se eu consigo mostrar. Isso aí lá vai deixar. Fica alguns buraquinhos, né. Ô, câmera, foca aqui. Então agora eu começo a analisar onde tem alguns buraquinhos ficando e faço passo no estilete aqui. Vamos limpar aqui esse excesso. Manipular mais um pouco ali e passar de novo. Essa foi a primeira passada. Eu já fiz o acabamento na saia de retorno. Essa bancada aqui, ó, tá medindo um metro por cinquenta. É um piso da da Embramaco. É o Grand Prime. Pessoal, as coisas são muito bom, muito bom mesmo. Bom pra trabalhar. É um branco bem clarinho. E depois eu vou fazer uma cuba de sobrepor embutida, também branca, né. Tô fazendo vídeo sobre esse projeto pra colocar ali em cima. Então o meu primeiro passo é montar esse projeto. Acabamento dos dois lados, né. Então, vamos manipular a massa aqui de novo. Ver se a gente consegue trabalhar só com a mão aqui. Piso é branquinho, ó. Massa plástica da Formosa. Branquinha, branquinha. Então, tá dando um acabamento muito bom. Preenchimento muito bacana. Não passa muito. Mesmo que tá no tarde, pessoal, aqui tá muito quente, né. Então a massa vai secar bem rápido. Eu gosto de trabalhar com as duas espátulas, mas vou ter de usar só um aqui pra eu estar mostrando pra vocês. O movimento com a espátula também, pessoal, limpando, deixando mais pouco excesso. sempre movimento de corte. Quantas menos massas você deixar, mais rápido você vai dar seu acabamento. A massa tá bem massinha. Eu repasso toda a peça de novo. Agora eu tô só com a mão, tô tendo que buscar a massa lá, né. Do outro lado. Eu quero mostrar pra vocês. se eu procurar meu tripé ali agora, só Deus na causa pra achar. Tem que ficar na mão mesmo. Tenta tirar o excesso. Eu não sei como tá a qualidade da live aí, mas daqui um dia não vai ter live boa, hein, pessoal. O pessoal tá passando a minha intermédio e eles estão passando esse mês a fibra ótica aqui na rua da loja. Então, nós vamos contratar um internet top pra cá. Vamos ver se nós faz umas lives igual gente grande agora. O pessoal parar de reclamar da qualidade das nossas lives. Beleza, ó. Todo preenchimento. Espero só ela começar a dar uma emborrachadinha. Vou tentar limpar essa espátula aqui. pegar o estilete mais limpinho que você tiver. Boa noite pra quem tá chegando aí. Quem tiver chegando já fica o dedo no like aí, pessoal. Ajuda aí o canal. Espera aí, só ela dar uma emborrachadinha aí. Mandar um abraço pro pessoal que tá participando do grupo do Telegram. A gente tem um grupo de assessoria. É, rapaz. Nosso amigo Marcelo e o nosso amigo Jefferson. Hoje eu postei nas redes sociais. Eu finalizei uma que eu tinha feito nos vídeos sobre harmonia, né? De estampas. Ficou muito top finalizei ele. Até sábado eu vou fazer a instalação. Eu vou tentar fazer vídeo mostrando a instalação dele. Mas nosso canal já conta com bastante vídeo, né? Tem muito vídeo de instalação. Deixa eu ver aqui, hein? Depois mais pouco catalisador ainda não tá, não. Jadson Costa. Boa noite, galera do Porcelanata. Profissão do futuro. Já é a profissão do momento, meu amigo Jadson. Nem é do futuro, não. Ela já chegou nesse momento. A profissão tá em alta. Ela tá quase emborrachando. Espera só ela finalizar o emborrachamento. pra fazer o corte aqui. Depois que eu fizer o corte, vou mostrar um mocetinho muito bacana. Tem muita coisa bacana assim na parte do acabamento de massa que vai facilitar muito a sua vida na hora do lixamento. Você vai economizar lixa, você vai economizar tempo, você vai ter um melhor rendimento, né? no acabamento. Vamos ver se já dá pra... Já, já tá dando pra dar um corte, ó. Tá vendo que ela já iniciou o emborrachamento dela? Então ela iniciou esse emborrachamento aqui, ó. Já tá na hora de cortar. Porque aí vai ficar um corte lisinho, né? Usa uma... De preferência uma lâmina de estilete novinha. Não sei como que tá a qualidade. Não vai dar pra vocês verem o corte lisinho. Mas amanhã eu vou... Eu vou... Finalizar esse vídeo. E... E depois de amanhã a gente já vai estar postando ele. Cana. Dá pra ver muito detalhe. Usar lixa, pessoal, demais no piso. Tem que evitar de usar. Porque você vai arriscar fosquear o piso. Arranhar o piso. Então quanto menos lixa você usar nele, melhor vai ficar o seu resultado. Ó. Aqui na vivinha. primeiro eu faço uma quina bem vivinha na massa. Vou tirar toda ela. Praticamente pronto já. Nossa, essa massa branca pra esse piso combinou 100%. Bom, acho que já vai... E quer mostrar outro detalhe bem top. Pessoal, o que que eu uso pra fazer limpeza nesse piso? Não sei se vocês conseguem ver no reflexo aqui. Um embreadinho de massa plástica que fica no piso. Isso aqui é normal. Não sei se tá dando pra ver, mas sempre fica. O pano que eu uso pra limpar, gente, isso aqui é fralda. Não sei se aí tem essas lojas 1,99, esses mercados. Compre fralda. Cadê? Eu comprei um pacote aqui. Aqui, ó. Isso aqui é os... A textura dela é muito boa pra limpar. Então o que você pega? Você pega a fraldinha limpinha, sem poeira, né? A nossa aqui. Álcool em gel. Ó. Manda um álcool em gel aqui na peça aqui, ó. Você vai com a sua flanela e faz na quina também, ó. Você faz uma cunha aqui, ó. Tá vendo onde que eu tô passando a quina? Vou explicar pra vocês o porquê. Tem dois motivos. Você vai limpar todo aquele excesso de massa aqui da peça e aquela massa mais molinha que vai ficando aqui no pano, ela vai tampando os poros dessa peça, né? Da mês 40. Eu não tô olhando aqui, não tá vendo aqui. Então ela vai tampando isso aqui todinho, ó. Vai tirando qualquer buraquinho. Então, ó lá, ó. Tá úmido, você passa. Além de limpar, ver o brilho que ela dá aqui, ó. Ela vai pegar aquela massinha que tá meia solta ali e já vai dando uma sovada em qualquer buraquinho por outro que ficar na peça. Então, é uma das manhas muito louras que você está usando, né? Pra ajudar na limpeza e pra ajudar a tampar qualquer buraquinho que fica na massa. Passa na quina dela. Você vê que essa massa, essa quina minha aqui, do piso, praticamente não precisa de lixa. Eu só uso a lixa pra dar um quebradinho mesmo nela aqui, ó. Só pra dar aquela matadinha. uma lixa 220 de mão aí, ela deve durar. Dá pra mim fazer uns 5, 6 projetos com ela tranquilo. Praticamente, eu não uso lixa. Quando eu comecei, então eu tive, assim, experiências ruins usando lixa. Eu usava lixa de velcro, na esmeduladeira. E você acaba que você pega uma hora, você pega um piso macio e você fosqueia o piso. Tirando que você vai fazer dois processos, já deixa pronto. Mostra só com a mão aqui, não é muito legal, não. Não vai dar pra fazer. Eu queria mostrar essa etapa aqui pra vocês. Muita gente que talvez já viu, tem muita gente que tá começando a ver o canal agora, tá entrando nessa área agora. Isso aí, pessoal. Praticamente pronta. Então, você precisa de lixa aqui agora só pra dar uma tadinha mesmo, só pra não deixar na quina viva. Um pequeno aboloado na peça. Eu digo, praticamente, você não usa lixa pra fazer o seu processo. O corte, você gasta menos massa porque o corte já sai mais preenchido. É rápido de fazer. Não? Bancadinha com saia de retorno. Toda ela lá, com retorno. amanhã, a gente vai colocar a peça daqui de cima. Vou finalizar ela. Vou ler um pouco das mensagens do pessoal aqui. Quem quiser fazer algum tipo de pergunta, a gente trocar alguma ideia, pessoal, vou tirar um tempinho aqui pra gente ainda. Cruvinel Construções, Sérgio Vanderlei, Joelson Gomes, Alexandre Costa, boa noite, Marco Antônio, Samuel Ferreira, Ismael Araújo, Luiz Eduardo, deixa eu ler aqui, Luiz Eduardo falou assim, muito bom, eu gosto de usar cantoneiras de plástico e é muito prático e o preenchimento fica perfeito, raro ter que retocar. Coisa boa. Robson Nascimento, Taties Lima, boa noite, eu chamo Tati, eu e meu marido, Gabriel, fazendo minhas cubas hoje, amanhã eu começo a montar ela, coisa boa, velho. tá, Calipau. O Pérez esteve aqui semana passada, aqui na nossa empresa, fazendo treinamento, com a semana aqui treinando com a gente, coisa boa. Luiz Eduardo, boa noite, meu amigo, suas dicas são excelentes, ajudam muito, ano que vem pretendo abrir uma porcelanataria. Kevin Gamer, Marcelo Gonçalves, Jadson Costa, Robson Nascimento, Genésio Jesus, Ateliê do Porcelanato, boa noite, tô trabalhando agora também, tô colocando uma bancada de cozinha, a galera aí tá agarrada, hein? Bruno Neves, Luiz Eduardo, boa noite, Jair, você já usou cantoneiras de plástico com unha na aplicação, consigo um bom acabamento, eu já vi o sistema disso, quando o Juliano da Fino Corte, acho que ele até mudou o nome do canal dele, ele usou esse sistema, mas não usei ainda não. Jadson Costa, rapaz, Jair, qual produto que eu posso usar para desmontar as bancadas de mármore sem danificar? Porque quando eu vou substituir elas por porcelanato, a danada pra quebrar o mármore do povo. Jadson, um sistema que eu sei que você conseguir descolar a peça, até tem vídeo no canal, eu já mostrei, é só pra dor térmico, né? Mete só pra dor térmico nas laterais dela aí, que com certeza ela vai soltar. No canal tem um vídeo, depois dá uma olhada. Novinho Nunes, estamos aqui na Bahia te assistindo, valeu, meu querido, abraço. Cruvinel Construções, lavatório de delta cotton de um centímetro de espessura precisa de dobra. Cruvinel, é um lavatório cuba de banheiro? Se for, não precisa não, né? Trabalha um... O pessoal aqui, eles tinham, tem muito esse negócio de... Vamos supor, vou dar um exemplo nessa peça aqui. Se vocês for fazer a instalação dessa peça, aqui a gente chama grapa, vocês vão usar quantas grapas? O pessoal aqui, eles querem usar duas. Ele vai pôr uma grapa aqui, porque essa aqui não encosta em nenhum dos cantos, então vou dar uma sugestão. Ele vai usar um aqui, e vai usar um aqui, e vai instalar, não é? Não, eu não uso. Por quê? Eu vou fazer a abertura aqui, então eu vou enfraquecer essa peça. Essa peça aqui, eu vou instalar ela com quatro... Vou pôr de cá. Acabou. Você acha que um projeto desse vai precisar de dobra? Não precisa de dobra, e ele vai estar bem instalado. Novinho Nunes, de Canudos, Bahia, Diego Santos, você está de parabéns. Valeu, amigo, obrigado. Marcio Trindade, opa, Marcio de Santa Catarina, já corta seu porcelanato na riscadeira, ou na máquina d'água. Eu corto na riscadeira, e na Serra Mármore. A minha bancada ali, hoje, serve só de suporte, para colocar os trens em cima. Só usa a nossa amiga riscadeira aqui, e a... Marcio de Santa Catarina, Fala, Jair, boa noite. Mauro Silva, boa noite, Jair. Você faz queima nessa massa branca também? Faço sim, mano. Todo projeto nosso, a gente faz a queima. Genésio Jesus, Jair, o que você fazer cliente reclamando que o lavatório de rampa fixa é morada de aranha? Você manda ele largar de preguiça, Genésio. Oh, brincadeira. É assim, Genésio? Todo tipo de lavatórios que você faz, você tem que instruir o cliente, né, sobre a manutenção. Lavatório de rampa fixa, ele é um lavatório... Peraí, vou virar isso. O que tem com a minha cara também? Vou virar aqui também. Lavatório de rampa fixa, ele é bonito, mas a manutenção dele tem que ser mais vezes. Por quê? Porque, você pensa, o coxo de captação, eu mostrei no vídeo passado, faz com inclinação, faz com abertura maior para não parar nada. Mas a pessoa tem que limpar. Se está juntando aranha, é porque não limpa. Uma vez por semana, você vai pôr a mãozinha por baixo ali, vai passar uma buchinha, vai esfregar e vai limpar. O lavatório, com tampo removido, também tem que ser limpado, senão vai dar limo. Por mais que você faça o xizado bem inclinado para não parar nada, cara, você vai suar o nariz, você vai cuspir ali dentro, em questão de mau uso. O cliente que está reclamando disso, você tem que dar moral para ele, porque é mau uso. Faça contratos, faça... Eu entrego uns papeizinhos ali. Luiz Francisco Santos, boa noite. Jadson Costa, Luiz Eduardo, você é fera, isso aí está mudando a vida de muita gente. Coisa boa. do Vinal Construções, Ulisses Martins de Lima, boa noite. Márcio Torres, boa noite. É o Márcio de Cuiarraza. Alexandre Costa, o que é sistema pneumático? Alexandre, sistema pneumático é isso aqui. Deixa eu virar aqui. Epa, não virou? Vira, virou. Aqui, ó. Isso aqui é um sistema pneumático. É uma esmeriladeira que trabalha sob ar, né? Você coloca o bico da mangueira de ar aqui, eu uso com água, e você trabalha usando o ar. Então, não tem vibração. A vibração dela é muito pouca. Esse é o sistema pneumático. Genésio Jesus, Jair, a candida e o cloro não descolam o PU. Genésio, você já viu um vídeo nosso mostrando como que eu faço. Esse vídeo passado, Dá uma olhada nesse último vídeo que eu postei agora, como que eu faço a colagem dos meus projetos. Não tem jeito de descolar. Por quê? Eu faço uma cava entre eles, entre as peças, colo com massa plástica, faço uma vedação interna com PU e um telamento por fora, né? É igual aquele negócio. Se a água vazar lá de dentro, ela tem que mudar o nome de água e passar a se chamar MacGyver. Brincadeira, é uma sátira, mas não tem como descolar se não tem como ela ter vibração. O telamento não deixa abrir. Então, eu nunca tive problema com vazamento usando esse sistema. Não falo que um dia não vai ter, né? Você pode fazer. Valeu, Jair. Valterson Oliveira. Boa noite, Jair. quais lixas você usa para dar polimento em porcelanato técnico para não precisar dobrar? Polimento em porcelanato técnico. Lixa, eu começo com o rebolo, né? Dependendo aonde. Você está falando é na casa dobra lateral, né? Vão por ressalto da pia. Então, rebolo para afinar, dependendo se for o corte, você fazer aquele desengrosso. Usar as minhas lixas básicas vão por 80, 180, 220 e nunca precisei passar da lixa polimento. porque já vai ficar lisinho. O que eu faço? Eu faço a queima nele. Você mete o feltro nele ali com a parafina. O bichinho vai ficar brilhante de longe, de longe. Porcelanato, você não faz o mesmo tratamento que é feito em pedra, gente. Isso aí, como que eu faço o polimento de pedra? O porcelanato não exige esse tipo de tratamento. A porosidade dele é fechada. A pedra tem que ser feita esse tratamento porque a porosidade dela é aberta, né? É muito poroso. então não requer isso. Requer assim que você faça um método para ficar liso, né? Claro. Não estou discordando de quem faça também. Senão os outros vão falar assim, ah, já está falando que fulano falou errado. Eu não. Forma alguma. Eu estou falando que eu não faço. Nunca cheguei a achar a necessidade de fazer esse tipo de processo. Tem vários projetos que eu já fiz das lixas básicas mesmo. É isso aí, pessoal. Quem estava chegando agora, eu estava finalizando um processo de massa desse projeto aqui, ó. mostrando como o acabamento de massa plástica praticamente sem usar lixa. Fiz o acabamento de massa plástica desse projeto. Não sei como está a imagem da live aqui, ó. Vamos ver se a gente conseguiu ver. E eu não usei lixa aqui em nenhum momento. Ela está de quina viva, né? A única coisa que eu vou usar lixa são as opções. Já dá certo usar a parafina com boina para queima. Não sei, eu nunca usei. Eu uso feltro, né? Então não tem jeito de dar certo, mas deve dar. Alexandre Costa, quais porcelanatos você impermeabiliza? Nenhum até hoje eu impermeabilizei. Eu impermeabilizo massa plástica no acabamento da quina. Porcelanato é impermeabilizado, Alexandre. Então você tem que fazer esse tratamento na massa plástica. Luiz Barbosa, estou com dificuldade no acabamento. Como faz para melhorar e ser mais rápido? Luiz, pratica. é só você praticar, só você ter capricho que com certeza você vai melhorar e vai ser mais rápido. Tudo que você faz com constância, tudo que você tenta melhorar, eu estou com um funcionário novo aqui na empresa agora, ele está fazendo um mês aqui agora, está montando um projeto com uma beleza, está fazendo nicho bem feitinho, eu ainda não passei ele para as cubas, eu pego um treinamento de um funcionário meu aqui, é diferente de quando o pessoal vem fazer treinamento. o pessoal vem para passar uma semana, então eu tenho uma semana para passar o máximo de conhecimento possível, meu funcionário não, ele está aqui direto, então ele vai gastar um mês para eu colocar ele em uma cuba, antes eu não coloco. Cleiton Bajo, boa noite, é só em porcelanato técnico que dá polimento ou em outros com técnico é o único que você pule, porcelanato polido, Josivaldo Garcia, de Cabralha, Bahia, parabéns, Lúcio Saraiva, boa noite meu amigo, você é o cara, valeu, Genécio Jesus, Jair, o nicho poteleiro, por que o pessoal vende num valor mais baixo se ele dá mais gasto? Não sei cara, eu não sei quanto que o pessoal vende esses treinos, eu tenho meus preços, já canso de falar pessoal, não falo de preço em rede social, não passo preço via WhatsApp sem orçamento aqui na empresa, então aqui na empresa, então eu não sei o que o pessoal vende, eu acho que o meu preço não é, não sei, não vamos falar de preço não, o pessoal aí está vendendo baixo, eu gosto de colocar preço no que eu estou vendendo, é qualidade de serviço, é diferencial, falar de preço é complicado, então eu não falo muito de preço não. André Felipe, fala meu querido, boa noite, o pessoal fico dele nesse like aí, 48 pessoas na sala, eu só tenho 38 likes, vai ser ruim de moral, até uma hora dessa aqui, tirando meu tempo a responder perguntas, é brincadeira, tá, que nome difícil, de casa gesso, ter casa, é isso meu amigo, meu amigo, acho seus vídeos top, muito boa sua didática, em breve começarei a fazer minhas cubas e nichos, isso aí meu amigo, canal do Gene Pedreira, opaleira, estou assistindo todos os seus vídeos, já fiz três nichos, estou, coisa boa, Jair, o Etna da Delta, piririca muito, nada, nadinha, para mim, como eu sempre falo pessoal, a linha Delta estampada, é uma das melhores linhas de piso, para quem está começando, não só para quem está começando, para qualquer projeto, tem estampa bonita, de você fazer, qualquer projeto que você fizer, com a linha estampada da Delta, fica bonito, muito bom de corte, muito bom para dar acabamento, não trinca fácil, recomendo muito, tanto para quem está começando, para quem já tem experiência, Davidson Lira, boa noite, Lira, boa noite, Davidson de Pernambuco, Leonardo Cordeiro, de Ilhota, ao Nozinho Nunes, aprendendo bastante com você, valeu meu querido, coisa boa, a gente ficou muito feliz, ver o pessoal tendo resultado, né gente, é bom, é bom, tem que investir, que seja para fazer seu próprio projeto, que seja para estar montando, sei lá, um meio de vida, é igual eu hoje, eu fui do ramo da construção, por mais de 24 anos, né, mais de 24 anos, trabalhando como construtor, há dois anos, tem dois anos e pouco, que eu só estou na porcelanataria, eu mexo só com cuba esculpida, tanto é, quem não conhece, eu vendi minha casa, há uns sete meses atrás, e abri a minha loja, então hoje, eu durmo no chão do meu escritório, eu vendi até os móveis de casa, porque não tinha lugar para eu colocar aqui, então, eu estou plantando, estou investindo em algo que eu acredito, e eu investi pesado mesmo, estou tendo o meu resultado, devagarzinho, um dia após o outro, trabalho todo dia, eu não sei o que é sábado, eu não sei o que é domingo, levanto às 5, 5 e pouquinho da manhã, todo dia pessoal, né, então é isso aí, Genézio Azujar, você tem que voltar para a alvenaria, tem né Genézio, tem, tem que voltar, ontem eu não dou conta, eu ia sentar tijolo mais Genézio, eu sofri um pequeno acidente de moto, e desloquei meu ombro, então esse braço esquerdo, que é o que levantava tijolo, agora tem que mexer com isso, Davidson Lira, vou fazer meus nichos e minhas cubas, suas dicas são muito boas, valeu meu amigo, Douglas Acabamento, você acha melhor o rodel de titânio, Douglas, você acredita que eu ainda não coloquei o rodel de titânio na minha riscadeira? Cara, essa vídeo que eu estou aqui, está de onde eu comprei ela, já cortei trem para caramba, e até hoje ela não pegou corte, até hoje eu não vi diferença, está aguentando bem, estou com o meu guardado ali, eu já tinha até comprado um de reserva, mas, até hoje eu não sei, não vou dar conta de falar qual que é melhor, André Felipe, assistindo seus vídeos, criei coragem, estou fazendo minhas bancadas com pia e cooktop, estou usando delta, muito bonito, coisa boa, Dênis da Silva, parabéns, você trabalha muito bem, valeu, vamos ver aqui, vamos aproveitar e perguntar, pessoal, o pessoal fica doido para perguntar a gente, quer entrar em contato, durante o dia, pessoal, não dá para, eu tirei meu WhatsApp, meus contatos da rede social, que durante o dia você precisa dedicar o trabalho, então, meu horário de trabalho é para o meu cliente, eu encaixo ele aqui, entre em confeccionar minhas peças, orientar meu funcionário, orientar minhas funcionárias do administrativo, compra de material, instalação, então a correria é muito grande, então não dá para dar aquela tensão em celular não, então aí sempre que dá para a gente dar uma parada, a gente troca uma ideia, vamos ler aqui, é o Dênis de Alagoas, Jonas Stray, Jonas de Balnoeário Camboriú, mestre de obras, parabéns pelo seu trabalho, valeu, Janésio Jesus, o que fazer quando a riscadeira, às vezes, faz a marcação fora? Cara, como a riscadeira faz a marcação fora? Sua riscadeira está empenada, está com a folga grande, suja, tem que saber o que está acontecendo com a sua riscadeira, Janésio. Miquel Santos, Olá, meu amigo, sou daqui de Humuarama, Paraná, estou assistindo todos os seus vídeos, para ver se eu aprendo, vai aprender, Deus quiser. Marcos Ramos, boa noite Jair, colocar cooktop no porcelanato, aguenta muito tempo, a montagem bem estruturada? Eu acredito que aguenta sim, o Marcos, não tem por que não aguentar, se a estrutura está bem feita, está bem reforçada, não vai ter movimentação, tem que aguentar. Marlon, Marlon Pierre, boa noite Jair, boa noite meu querido, Jânio Robson, fala meu querido, Pierre, boa noite Jair, boa noite meu querido, Jânio Robson, fala meu querido, boa noite, Davidson Lira, qual marca de porcelanato você indica, para quem está começando, Delta, vai na linha 70 por 70 da Delta, aquela linha estampada, polida, que vai se dar bem, é uma melhor linha, para você trabalhar, é mais fácil, né, Joares Lúcio, beleza Jair, sou marcador em uma marmoraria, venho aqui sempre pegar um cadinho de conhecimento, para, tem que dar zoom rapaz, de zoom isso aqui, encontra o seu dedo aqui, Cluvinal Construções, poderia falar de uma riscadeira da Marcarita, de 1,25, que apareceu em seu vídeo, Cluvinal, eu comprei aquela riscadeira do Wesley, né, recomendo o pessoal a comprar, porque o pessoal estava vindo, tinha uma galera vindo de São Paulo, o Denis, o Sérgio, o Alessandro, o Erasmo, todo mundo era de São Paulo, e eu precisava pagar a frete, e eu queria experimentar, eu não tenho como, assim, não tenho porquê falar mal dela, corta, corta bem, corta retinho, o sistema de rolamento dela, é bom, é bem ajustado, o que eu não adaptei muito com ela, por causa, aquela, de 1,25 em questão, ela só quebra na frente, ela não quebra atrás, né, então, como eu trabalho com a Cortaga, a vida inteira, eu acostumei com esse tipo de corte dela, tempo, para mim, é dinheiro, a minha ferramenta mais preciosa, no meu serviço, é tempo, então, quanto mais rápido eu fizer um projeto, o melhor é para mim, e, então, eu não achei muito interessante, naquele momento, eu, tocar com ela, né, até eu vendi ela com um amigo meu, o zulegista, está super satisfeito, super satisfeito, ficou feliz demais com ela, eu recomendo, né, que seja ela, que seja da, da outra marca, né, a gente não está aqui falando de marca, eu estou falando do sistema dela, eu só não gostei, única coisa que eu não gostei dela, como eu estou falando, é que aquela específica, eu sei que as outras menores, isso é diferente, ela não quebra para trás, ela só quebra para frente, né, diferente aqui da, deixa eu virar aqui, mas não virei, aqui, diferente do sistema aqui da, da nossa Cortag, né, que vai quebrar aqui na frente, como ela vai quebrar lá atrás, a, a quebra da Arita, ela só, a de 1,25, ela só quebra na frente, então, acho que foi um detalhe, que eu não, não me adaptei muito, mas eu vou comprar uma de novo, né, mais para frente, talvez eu compre, é, o sistema de apoio dela, muito estreitinho, eu teria que montar uma bancada, para estar mais apoiada, porque a, a Cortag, já é, por ser mais larga, ela tem um apoio mais rápido, né, para mim, não estou falando, estou falando de desenvolvimento de tempo, corte muito bom, corte retinho, né, o rodel dela, é uma navalha, se você, por força de maria, você já parte o piso, sem precisar cortar, então, não critica a ferramenta não, recomendo, vocês comprarem a máquina do, do nosso amigo lá, é, deixa eu ver aqui, o pessoal já conversou para caralho, vamos voltar lá no sul mesmo, é, Crison, Crison, só iluminação telão, parabéns, você é o cara do porcelanato, valeu, meu amigo, Leonardo Cordeiro, montei minha empresa em Ilhota, Santa Catarina, com suas dicas, parabéns, meu amigo, você vai ver, porque agora você abriu, você perdeu sua vida social, André Felipe, já eu tenho dificuldade de unir duas peças, como faço o reforço, para ficar seguro, André, existe vários tipos de formas, você fazer um reforço, é difícil falar assim, como que eu vou fazer união de duas peças, já fiz bancadas, vamos falar em bancadas, em amadeirado régua, você vai trabalhar uma dobra, para você fazer a emenda, para ela ficar mais justa, o que você faz? Você faz uma semi-meia esquadria, só um meio chanfrado, na lateral das peças, dá uma retífica com o rebolo, por quê? O piso mesmo retificado, ele tem um lés afastado do seu esmalte, então por mais que você una uma peça na outra, ele ainda vai ficar um vínculo, então se você quer fazer uma peça colada, dá uma desbastada naquela peça ali, faz uma meia esquadria nela, não uma meia esquadria, falando 45 graus, no meio corte, para facilitar a sua retífica com o rebolo, e une as peças, você vai trabalhar a dobra de piso, tem alguns vídeos mostrando, tem que entender um pouco, sobre qual que é a etapa, que você está falando, se é sobre uma bancada, sobre bancada, eu já mostrei em alguns vídeos, semi-meia esquadria, unir peça, silicone PU entre elas, para depois você fazer o fechamento, então tudo existe uma análise, para saber o que eu estou falando, se não a gente fala, coisa errada, o pessoal da igreja começou, vamos ver se eu consigo ler, mais alguma coisa aqui, Genésio Jesus, tem jogo a riscadeira, não, não tem não, Genésio, firme, Marlon Pierre, como eu faço a meia esquadria, sem quebrar o esmalte do porcelanato, faz com calma, faz com paciência, deixa a mar de segurança, faz um corte, sem forçar a ferramenta, Marlon, a esmeriladeira, perdão, a serra Marlon, tem que trabalhar, tanto ela, como a esmeriladeira, no seu ritmo, cada tipo de piso, tem uma massa, um tipo de dureza, então, o disco, tem que cortar sozinho, você só vai guiar, essa máquina, você não pode forçar ele, que vai superaquecer o piso, e vai estourar, e deixa a mar de segurança, e dá uma conferida, nos nossos vídeos, que você vai ficar top, Crissom, estou aprendendo muito, com seus vídeos, coisa boa cara, obrigado, feliz, Joselito Teixeira, só o de Mungi das Cruzes, fiz uma piscopida, com seus vídeos, coisa boa, Marlon Pierre, qual o melhor disco, para cortar porcelanato, Marlon, não sei qual que é o melhor não, eu sei que eu uso, disco, para porcelanato, da Cortag, é os que eu uso, não posso falar, qual que é o melhor, não usei todos né, então o que eu uso é esse, se ele é o melhor, eu não sei, a P-Arte em porcelanato, Cícero, Jair, boa noite, você já usou, chapa de meia, para fazer, o tratamento dos nichos, nunca, nunca usei, Fábio Celestino, boa noite, grande profissional, que tipo de material, eu mudo a tonalidade, da massa plástica, já que a massa, tem diversas cores, você usa corantes, eu não sei, se na sua região, você vai encontrar, é aqueles corantes, chaves, na verdade, eu tenho vários, eu vou pegar aqui, uma porção, se eu achar, onde que eu escondi eles, achei, é bom que eu tenho, umas marcas, diferentes aqui, no meu depósito, aqui ó, vira a câmera, vendo, são esses corantes, essa é a linguinha, universo, e esse aqui, é o tradicional, xadrez, então, esses, são os corantes, que você usa, para manipular, sua massa plástica, WDC, fala meu querido, mestre do marmorato, esse cara é ninja, pessoal, quem não conhece, nosso amigo Denis, e gosta de arte, WDC, faça você mesmo, é um canal, eu quero fazer um marmorato, um dia aqui no meu serviço, eu sou apaixonado, do serviço desse cara, fora que o cara, é de uma humildade incrível, né, tem razão, do canal do meu amigo, está deslanchando, só tem a crescer, cara, parabéns, Marlon Perre, eu já fiz uma piscupida em nicho, e já vendi vários, vendo seus vídeos, coisa boa, meu amigo, Rodrigo Ribeiro Antunes, qual massa passo no porcelanato, para esconder o 45 grau, se a gente usa massa plástica, Benedito Chagas, fala meu querido, nosso amigo Benedito, Rodrigo Ribeiro, boa noite, qual o nome da massa plástica, o nome da massa plástica, é massa plástica, meu amigo, o que vai diferenciar, são marcas, né, eu hoje, na minha região, não sei se você vai achar na sua, trabalho com a Formosa, mas você vai usar, a Iberê, a, tem uma outra azulzinha, perdi o nome aqui, a Sol, tem a Carplase, né, então tem várias, várias marcas, mas você, procura por massa plástica, Marinha Betânia, agradecimento Mendonça, aqui é o João de Guarulhos, ô João, falei uma bíblia do nome aqui, da Dona Maria, mas é o nosso amigo, João de Guarulhos, boa noite, muito boa noite, isso aí pessoal, pessoal, a gente está tendo que aproveitar, né, aqui está assim, hoje, eu trabalhei o dia inteiro, na oficina, foi tenso, está quente para caramba, Goiás é muito quente, não vou falar assim, eu sei que Mato Grosso é quente, Cuiabá é tudo quente para caramba lá, mas aqui para a gente, a gente é acostumado com chuva, né, é um setor mais, mais variado, não é quente demais, então quando esquenta, cara, a gente sofre, né, aí quando acaba o dia, com o sol abaixa, aí a hora que eu vou dar uma trabalhada assim, para dar uma esticada, uma hora, duas horas de serviço aqui, dá para fazer coisa para caramba, gente, tem que aproveitar o tempo, o Digo Antunes, nosso amigo Denis, é isso aí, cadê as dúvidas, pessoal, não tem mais dúvida não, vamos aproveitar, que está quase na hora de eu ir tomar meu banho ali, para caçar um arroz, 41 minutos de live, vou fechar uma horinha de live aqui, e amanhã cedo, tem vídeo no canal, hein pessoal, 6 horas da manhã, tem um vídeo lá, vamos conferir, não sei nem o que foi que eu postei do vídeo, o que que era, ah, deixa eu ver, não lembro, eu coloquei lá na, na programada, eu não lembro, Nozinho Nunes, estou ganhando dinheiro aqui em Canudos Bahia, graças a sua humildade, Deus te abençoe, Deus abençoe nós todo mundo, meu amigo, Deus abençoe você aí, você ganha bastante dinheiro, Pérez Bueno, eu, fica quente mesmo, não costumava beber água, só foi chegar e bebi água, feito, Alain Oliveira, boa noite, Eduardo Caputz, já estava há algum tempo, por não dar certo, já teve vontade de desistir, não, Eduardo, é minha natureza, eu nunca tive vontade de desistir, de nada, se eu tentar, não der certo, eu vou tentar de uma forma diferente, se não der certo, eu vou estudar, eu vou procurar, você tem que acreditar, cara, você tem que acreditar, eu já me senti muito cansado, eu já me senti esgotado, esgotado fisicamente, esgotado psicologicamente, porque a vida não é fácil, eu venho de uma vida sofrida, mas sofrida mesmo, eu criei uma filha sozinha, minha filha hoje tem 19 anos, ela veio morar comigo, tinha 4 anos de idade, então eu fui pai solteiro, criei ela até ter a maior idade, então a gente pega uns bocados difíceis na vida, e entrar nessa área, não era porque um projeto, às vezes, não dava certo, isso aí vai acontecer, você vai ter um projeto, ele vai trincar, você vai estar agindo uma obra, eu vou contar para vocês, a ilha de 4,15 metros, já postei o vídeo, só para você ver, um segundo de desatenção da gente, isso acontece, isso é normal demais, então, montei o estrutural, e não me ative, eu vou dar uma conferida, no nível do piso, do espaço, da cozinha, e estava com a diferença, e quando eu fui iniciar, a montagem da bancada, eu percebi a diferença, dava menos de meio centímetro, mas, eu sou perfeccionista, não vou deixar essa goela, no meu serviço, vou cortar a estrutura, e vou abaixá-la de novo, protegi todo o piso, para me cortar, coloquei papelão, levei uns eledron, que eu tenho, joguei água em cima dele, e cortei, resultado, eu esqueci de umas portas de vidro, atrás de mim, aí as fagulhas da lixadeira, queimou três folhas da porta, cara, dá para desanimar, né, cara, tinha acabado de montar, só peguei o adesivo, da empresa, liguei na empresa, 700 reais, as três folhas, só falei, meu amigo, manda a boleta para mim, troca as peças, a gente desanima, 700 contas, você perde, assim, num segundo de bobeira, desatenção, né, mas, cara, resultados, determina, o serviço bom, né, então, a gente não pode desistir de nada, pode deixar o trem ser difícil, Abiatar Torres, boa noite, Benedito Chagas, Jair, hoje comecei a trabalhar na minha primeira bancada, você é minha instalação, valeu, tem uma profundidade média para cuba esculpida, já fiz com centímetro de profundidade, e achei rasa, as próximas vou fazer com 15, é, se você consegue, principalmente cuba em rampa, né, já fiz quase plana, mas, se você consegue pelo menos 10 centímetros de profundidade, eu acho uma profundidade bacana, Robson Soares, boa noite, Romar Antônio, boa noite, na paz do Senhor, que Jesus te abençoe, amém, abençoe nós todos, Fábio Celestino, boa noite irmão, obrigado pelas informações, olhos de águas e flores, a lagoa, ao Genésio Jair, no quadro inteiriço, mesmo marcado com arriscadeira, o porcelanato esmaltado, estoura a parte vidificada, ficando só o esmalte, por mais baixo que fazer, você está chegando muito no esmalte, ixi, eu tenho que subir aqui o Genésio, não estoura assim não, é, o que que acontece, eu mostrei no vídeo passado, você viu, mostrando, fazendo o desbaixo, cara, tem um limite que você pode chegar, amola seu rebolo, né, vai com a mão maneira, o que que está acontecendo, você está deixando, forçar demais, não estoura, é questão de jeito, é, Beatar Torres, obrigado pelas dicas, Planalto, André Felipe, Jair, eu abri um buraco da cuba, estou em dúvida, se montam as saias, antes do apoio, as peças, as grapas, ou primeiro, fixo a peça na grapa, e depois venho colando a saia, vixe Maria, é, você está falando de cuba esculpida, isso aí é uma pia de cozinha, não entendi muito bem aí não André, reforça para a gente, José Simão, já estou iniciando no ramo, gostaria de saber qual a espessura do porcelanato para a bancada de cozinha, qualquer uma José, qualquer uma, gente, não existe um porcelanato específico para a cozinha, cara, vamos trabalhar pelo menos com porcelanato de baixa absorção, né, mas eu monto cozinha, já tem vídeos no canal, tem fotos nas redes sociais, com lâminas de 7mm, tem pia de cozinha com porcelanato de 1.8, né, o que vai julgar, é, como você vai fazer, vai fazer uma dobra, vai fazer um reforço maior, né, então é possível fazer com qualquer um, William Martins, boa noite Jair, manda um salve para a galera de Juiz de Fora, fala pessoal de Juiz de Fora, abração, Benedito, Jair, o que devo usar para colar pastilha no fundo do nicho, cara, pastilha, pastilha você sempre trabalha ela com a massa própria dela, a partilha de vidro, tem sua massa de instalação, que já fica como acabamento, então é o correto a se usar, não só em nicho, mas em qualquer espaço que você for colocar pastilha, creio eu, né, ah, cadê o, agora voltou, André Felipe, pia de cozinha, André, cara, é relativo, né, eu vejo muita gente aí, faz a abertura da pia primeiro, pra depois começar a montar, em relação a abertura, eu faço depois, em relação a saia, é, tem um vídeo no canal, desses mais recentes, que, eu acho que é por onde eu devo começar a pia, a cozinha, montagem da cozinha, procura por ele, a, a parte da área molhada, né, com o seu, seu rebaixo, é a única peça, que eu levo montada, porque as demais, eu já trabalho, ajustando por ela, o restante, eu levo só os tampos, colo uma esquadria, mas a pia da cozinha, aquela parte área molhada, é a única, eu levo prontinha, com saia, é, é o, é o detalhe primeiro, dá uma olhada nesse vídeo, que vai te ajudar, ah, vamos lá, Genésio, ao passar a riscadeira mesmo, de leve, fica a parte, de branca, do porcelanato branco, a parte, que parece vítoro, ele grelha muito, é, Genésio, qual porcelanato, você está falando, meu amigo, me fala o nome, desse porcelanato, que eu te falo, o que está acontecendo, Clério Bower, qual o procedimento, para deixar a massa plástica, mais mole, é, eu uso, resina de laminação, né, sempre de manhã, ou se você mora, em uma região fria, ou chuvosa, ou Clério, a massa, tende a estar mais firme, se tiver no calor, você vai ver, que a massa, está bem mais mole, mas, caso você, precisa amolecer ela, resina de laminação, é, Lóia Aparecido de Lima, boa noite, Rodrigo Ribeiro Antunes, qual lixadeira, baratinha, para acabamento, do 45, no porcelanato, não faço ideia, meu amigo, são as perguntas, que não tem como, a gente responder, Rodrigo, eu teria que ter comprado, todas as lixadeiras, para te falar, eu uso esmeriladeira, da Bosch, com regular de rotação, as 7.500 watts, saiu de linha, eu achava ótimo, estava em torno de 340, hoje, eu estou comprando, a de 900 watts, está em torno de, 390, 460, 460, né, então, tendo regular de rotação, vai depender, se você usa muito, se você usa pouco, só para você ter uma noção, eu trabalho com 3, esmeriladeira, com regular de rotação, para que? Elas esquenta, aqui elas trabalham, com gosto, então esquentou, eu largo, pego uma, esquentou, eu largo, pego uma, porque eu trabalho, o dia inteiro, sem parar, com as ferramentas aqui, e as minhas aguentam, as queima carvão só, Carlos Coderro, você é fera, aprendi muito com você, valeu, Rafael Silva, boa noite mestre, é sempre usando, massa plástica branca, e colocando pigmento, xadrez para fazer a cor, Rafael, eu só compro, massa plástica branca, não compro, massa plástica de outra cor, a não ser caso específico, da chumbar, porque eu trabalho, muito com bege, então a chumbar, ela já tem, uma tonalidade, bem aproximada, mas o restante, é branco, embramaco polido, mas Genésio, eu estou trabalhando, com embramaco aqui agora, não sei se é esse, que você está falando, é o, cara, falei o nome dele, mais cedo, até no vídeo, que eu estava fazendo, ah, perdi o nome, é 1,20 por 60, da embramaco, branquinho, Grand Prime, Grand Prime, da embramaco, eu não tenho esse tipo, de dificuldade com ele não, você vai ver no vídeo, que eu vou postar, depois de amanhã, amanhã está entrando um vídeo, depois de amanhã, vai ter esse serviço aqui, não sei, dá uma olhada no seu disquinho, na vídeo, da sua riscadeira, Samuel Ferreira, boa noite Jair, a minha lixadeira chegou hoje, para mim fazer os, fazer os vizinhos, o começar do zero, Deus te abençoe, poderosamente, você é um, uma inspiração, valeu meu amigo, Ana Felipe, obrigado Jair, era essa a minha dúvida mesmo, valeu, assim que finalizar a live, vou assistir os vídeos que te sugeriu, coisa boa cara, esquece de pincar o dedo no like não, e compartilha esses vídeos, Wanderson Wander, você é um mestre no que faz, nota mil, a gente está aprendendo a cada dia, a gente nunca pode se considerar, bom o suficiente, você sempre vai melhorar, sempre existe alguma coisa, que você pode melhorar, pode adaptar, vamos, estuda para caramba, e vamos aprender, Marcio Torres, posso fazer estrutura de concreto, para a pia de cozinha, eu acredito que pode sim, com certeza, e depois reveste com porcelanato, apesar de eu nunca ter feito um assim, mas, com certeza, eu já vi vídeo do Oliveira porcelanato, revestindo a estrutura, com certeza vai ficar bom, Israel, Israel, você corta suas peças na riscadeira, ou serra mármore, nas duas Israel, nas duas, tanto na riscadeira, como na serra mármore, usa as duas ferramentas, Genésio, Jair, a cada, a cada quanto tempo, você troca, os rolamentos, da sua esmeduladeira, só começar a dar jogo, começou a dar jogo, não estou conseguindo, ter um trabalho bom, sem vibração, aí eu troco, não tem, como eu te falar assim, de quanto e quanto tempo, depende muito de uso, tem muito tempo, que eu não troco, porque eu passei a trabalhar, com mais de uma, quando eu trabalhava, só com uma, a partir do momento, você troca a primeira vez, acabou, então você vai trocar direto, três em três meses, eu estava trocando, passei a trabalhar com três, para não deixar elas esquentar, uma vez eu trabalhei, tanto com a minha esmeduladeira, até o rapaz da oficina, ficou de boca aberta, ela esquentava tanto, na minha mão, que eu não estava dando, quanto segurar ela, eu coloquei uma luva de couro, continuei, aí foi ela, até ela parou, cheguei lá, ela tem um rolamento, no pé do induzido, ele esquentou tanto, tanto, que ele derreteu a carcaça, e colou nele, aí eu passei a comprar mais, para revezar elas, José Simão, cara, esse tempo, dá o zoom aqui, como é que faz, dá o zoom, peraí, agora ficou legal, Jair, qual a melhor marca de massa plástica, para colagem porcelanato, não sei, essas perguntas, de qual é a melhor, pessoal, me respondeu uma pergunta, sobre qual é a melhor, eu tenho que ter usado todas, e eu não uso, eu uso hoje, massa plástica, da Formosa, é a massa que eu uso, não sei se ela é a melhor não, é a que eu uso, cadê aqui, subiu o trem para caramba, Clério Bower, qual a diferença, de porcelanato normal, e porcelanato técnico, que você fala, Clério, porcelanato técnico, é aquele porcelanato, que toda a sua massa, é da mesma cor do piso, você compra um porcelanato técnico, branco, qualquer lugar, que você cortar ele, a lateral dele é branca, o fundo dele é branco, ele aceita polimento, normal, o barro, é de uma cor diferente, essa é a diferença, Juliana Nogueira, Jair, eu faço piso porcelanato, aprendi com você nos vídeos, que você possa, Peterson, de São José dos Campos, Abiatar Torres, massa poliéster, você já usou, não, não usei, porque é cara, secagem lenta, mas, pode ser uma boa opção, porque ela é flexível, mas, eu não achei, viável investir ela não, William Martins, boa noite, qual serra marmo, que você usa, da Dewalt, Serra Margo, da Dewalt, Luiz Caetano, filho Caetano, como deixar a riscadeira, sem aquela folga, e ela fica no corte, bem alinhado, fácil meu amigo Luiz, joga ela fora, e compra uma nova, brincadeira Luiz, eu não sei não, deve ter assim, se você for aproveitar, a sua riscadeira, porque você tem um estima, muito grande nela, e você for num torneiro, para ver se compensa, você encher, o pistão dela ali, para você trocar, você tem que analisar, se compensa, eu trocaria, compraria uma nova, eita, sabastião, sabastião, que nome bacana, o Nóger, sou chão do Cascavel, estou aprendendo com você, a primeira porcelanataria da cidade, assim que der, vai aí na sua oficina, aprender com você, coisa boa, bom sucesso, Anderson Wander, gente, vamos compartilhar, os vídeos do canal, para ajudar o canal a crescer, o mínimo que nós podemos fazer, nos ajudar, coisa boa, vamos compartilhar mesmo, ajuda caramba, o canal está crescendo rápido, graças a Deus, a gente fica feliz, tenta tirar o máximo, de tempo possível, passei uma etapa, mas o canal está crescendo, boa noite Jair, André Silva, boa noite Jair, aonde eu moro, clientes estão achando, o meu trabalho caro, de porcelanato, cubos nichos, o que eu faço, André, tem um vídeo no nosso canal, lá, falando como argumentar, sobre preço, você tem que entender, do que você fala, vender, não adianta você ter, um produto bom, se você não consegue vender, você não sabe vender ele, tem que ter bom argumento, provar para o cliente, que vale, é tendência, não é fácil, você pode ter certeza, que não é fácil, eu demorei um pouco, para ir colocando preço, no meu serviço, eu comecei com um preço, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, e até eu achar, que está dando, para pagar as contas, se eu achar, que dá para aumentar mais, a gente vai aumentar, mas por enquanto, estou satisfeito, perdão, Juliana Nogueira, Jair, qual a marca de rebolo, você recomenda, para desbaixo de 45, cara, eu não sei, se na sua região tem, eu já mostrei, meus rebolos que eu uso, eu uso um rebolo, da marca Rei, de 4 polegadas, só uso o grão 120, é o único rebolo, que eu uso, Israel, fiz um tanque, aqui em casa, só para oeste, agora estou pensando, em fazer uma pia, com bancada, aprendi muitas coisas, com seus vídeos, coisa boa, cara, pessoal, mais dois minutos de live, 58 minutos já, mais dois, porque eu estou com a palavra seca, então, vamos aproveitar aí, amanhã cedinho, 6 horas da manhã, tem vídeo no canal, pessoal, fico o dedo no like de lá, comenta, compartilha, hoje eu já comecei um vídeo, desse serviço, que eu estou fazendo, amanhã eu quero ver, se eu consigo adiantar, não sei, se amanhã vai dar para postar, esse corte 45 graus, dá para fazer também em cerâmica, dá para fazer em tudo, que você pensava, eu já fiz ele em tábua de cumaru, você faz na pedra, onde você conseguir cortar, você vai fazer um 45, não é Oliveira, estou aprendendo muito com você, obrigado, dispõe amigo, boa, é bom ver o pessoal, que está aprendendo, pessoal, o que vocês acharam do vídeo, do ar-condicionado, mostrei o vídeo, foi o de orceiro, não tem muita visualização, o pessoal não gosta muito, desse tipo de vídeo, né, Genésio Jesus, Jair, porcelanato da Vila Grace, é bom de corte, todos eles são bons, Genésio, todo porcelanato, é bom de corte, a diferença, é que cada tipo de porcelanato, você trabalha diferente, existe os porcelanatos, da massa mais seca, vamos por Portinari, Mariani, Vila Grace, tem alguns da massa seca, cabe a você, toda vez que você for cortar, se você ainda não conhece o piso, faz os cortes reto primeiro, sempre vai sobrar um pedacinho, e faz os testes nos cortes dele, todo porcelanato, é bom para cortar, existe, todo porcelanato, tem um jeito diferente, de trabalhar, eu gosto de pensar assim, né, e quando eu dou um clique, o dedo, Maria Bethânia, vai deixando o like, é isso aí, Juliana Nogueira, qual a diferença de porcelanato técnico, falei igual a minha Juliana, mas talvez você não estava na live, porcelanato técnico, é aquele que toda a sua massa, é da mesma cor, da sua superfície, se for branco técnico, qualquer lugar que você cortar nele, a lateral é branca, o fundo é branco, William Lemes, boa noite Jair, G acabamentos, quanto posso cobrar, para instalar as minhas peças, estou meio perdido, cara, não falo de preço amigo, isso aí é complicado, pessoal, final da live, vou dar uma descansada, vou tomar meu banho, comer meu arroz ali, que amanhã nós temos que dar de pé cedo, amanhã 6 horas da manhã, tem vídeo no canal, abração para vocês, até a próxima. E até a próxima. Obrigado.